Olá, alunos da Escola Manuel Domingos, tudo bem? Eu sou a Paula Belmino, autora do livro Bichonário Poético. Sou escritora, professora, sou mãe da Alice e através da minha maternidade eu comecei a escrever para as crianças e também como professora para fazer com que meus alunos aprendessem por meio da poesia. O livro Bichonário Poético que vocês vão ler com as professoras tem muitos bichos para a gente brincar. Tem o sapo, o ururu, que vocês gostam de cantar música, não é? Tem o gato preto, tem a arara, tem o burrinho que vocês conhecem, tem a égua. Eu uso a poesia para tratar sobre a natureza, o cuidado com os animais, que a gente não deve maltratar. E no meu livro A Menina Que Sabe Chover, outro livro que eu escrevi, eu também retrato a questão de cuidar da água. A água é um bem material, né? Imaterial, um patrimônio para que a gente possa cuidar, preservar. É algo que se esgota, não é? A água é um bem precioso. Então, todos os meus livros, quando eu escrevo, eu penso no cuidado com o meio ambiente que começa do lugar onde a gente está. A nossa casa, a gente cuidar, quando vai tomar banho, economizar. A nossa escola, a gente não jogar lixo no chão, a gente saber separar o lixo. Eu tenho um poema aqui no livro Bichonário Poético, de um tatu, que tem o tatu, tem o tucano e tem o tamanduá, que estão todos fugindo por causa da queimada que está acontecendo na mata. Então, eu vou ler para vocês o poema do tatu e as professoras vão trabalhar outros poemas deste livro. Foge tatu, foge tucano, foge tamanduá, todos os bichos em algazarra a fugir, mas não é para a festa no céu. Um incêndio na floresta, a mata em fogaréu, bicho homem a caçar, foge o tucano para a cidade, para o zoológico com o tamanduá. Estão em risco de extinção. E o tatu, em vez de entrar na toca, virou o astro da copa e foi ser mascote da seleção. Quando será que o tatu virou o mascote da seleção brasileira nos jogos de futebol? Então, vocês vão descobrir muito mais com este livro Bichonário Poético e eu quero em breve estar aí com vocês. Um beijo e tchau. Boas leituras!